Toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é a minha filha E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa curva Eu me levo até o céu Já me fogo em terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos A sua voz me acalmou Toda a forma e as estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó altíssimo Não há pergolho 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 Mesmo escudo para os que merem Não há pergolho 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 Escudo para os que me dê em creio Escudo para os que me dê em creio Amém!